é bem pessoal a match que tá desenhando na minha leitura o respeito a essa LTA aqui que já foi objeto de um dois três e agora o quarto toque se a gente não perder essa LTA o que significa não perder o último fundo que foi o day after o dia seguinte a suspensão de saques na FTX em 9 de novembro chegou a bater na mínima 0.7624 a mínima dessa madrugada de domingo para segunda hoje dia 21 de novembro bateu 0.7761 então tá ascendente em relação a 0.76 então a gente segue dando vigência a uma LTA que parece ser a base de uma grande cunha triangular que na verdade está se desdobrando desde fevereiro desse ano perdendo paulatinamente amplitude movimentacional então se a gente não perder essa essa LTA aqui ó que tá aparecendo ser a base de uma grande cunha triangular ou seja se não perder 076 eu tenho para mim que a gente vai voltar a estressar esta superior dessa cunha na altura de 1.15 1.16 se se superar 1.28 aí rompe de forma ascendente essa cunha triangular para formar uma outra figura acumulacional aqui em cima ou eventualmente até buscar numa onda um essa camada congestional aqui na altura de 1 e 70 mas fundamentalmente falando a médica não tem nem o que dizer é o JP Morgan vai construir a sua plataforma de fai com base em ativos tokenizados do mercado financeiro tradicional rodando em blockchain blockchain através da Polygon Magic a Disney vai construir o seu metaverso dentro da plataforma Polygon Magic a Nike tá fazendo o seu metaverso na Polygon então não há o que discutir do ponto de vinte do ponto de vista fundamentalista mas a o fato é que a movimentação ficou muito violenta muito volátil a gente está se segurando nesse momento na base do canal de Kelter que tá ali meio meio que se confundindo com a base da nuvem de Ichimoku que nesse momento tá sendo ameaçada mas se ela não perder essa LTA eu tenho para mim que a gente vai promover um engolfamento a partir de amanhã para retornar em direção a aresta superior fica no radar a possibilidade dessa grande cunha triangular está se desdobrando sobre os nossos olhos daqui a pouco eu volto com XTZ Atom pouca dote mais Fusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até